Arquitetura, design, ousadia. ONU Estúdio Home, o primeiro edifício com apartamento em planta aberta. Não importa como, é o seu apartamento, é o seu jeito de fazer. São três salões de festas temáticos, piscina com bordo infinita, espaço zen e academia. ONU Estúdio Home, construa-se. Vendas, mostra a casa. ONU Estúdio Home, construa-se.